Maria Joaquina! Nossa, Maria Joaquina! A cara é gente empática dela, gente! Vocês vieram! Você pode ficar mais tranquila agora! Você pode ficar mais tranquila agora! Você pode ficar mais tranquila agora! Mas é meio... Desmaiou! Nossa! Nessas horas, os enfermeiros fazem inspiração boca a boca nos filmes. Os enfermeiros fazem inspiração boca a boca nos filmes.